Fala aí, tudo tranquilo? Novo aplicativo da 99pop. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o novo app que finalmente atualizou aqui no meu telefone. Eu não sei se foi coincidência ou se eu segui os passos aqui de um colega e deu certo. A orientação foi o que? Desinstalar o aplicativo, limpar o cache, limpar os dados e instalar novamente. No que eu fiz isso, o aplicativo já migrou para o novo layout, o novo visual, que é o que eu vou estar apresentando para vocês hoje. Fazia tempo aí que eu não gravava vídeo da Pop, então hoje vamos gravar um vídeo agora com uma novidade boa, que é o novo aplicativo. Ele já está instalado aqui embaixo, vamos abrir ele aqui para a gente ver. E eu vou tirar a minha cara aqui porque vocês não querem ficar me olhando. Então para vocês verem de cara, o layout mudou para caramba, mudou bastante o novo layout. Agora ele traz de cara como o aplicativo da Uber, que é o mapa, o mapinha que antes ficava escondido, ficava num botãozinho. Agora ele fica aqui bem claro, bem visível para a gente. Nessa mudança de layout o menu ficou organizado embaixo, a gente tem a opção de mensagens. Lá em cima a gente tem um botãozinho aqui de conectar. Tem esse botão aqui que mostra dinâmica e mostra trânsito, eu achei legal. Olha, ele mostra trânsito e mostra dinâmica, que infelizmente no momento a gente não tem nenhuma dinâmica aqui para ver. Aqui no cantinho, na engrenagenzinha, lá em cima na engrenagem, destino definido, eu vou tirar agora. Mensagens, aonde ele mostra o histórico de mensagens, por enquanto não tem nenhuma, já li todas. Início ele volta para cá. Carteira, em carteira ele mostra os ganhos. Mostra os ganhos, você clica em ganhos da semana ali. Ele mostra aquele velho resumo que a gente já conhecia. Saldo do cartão, corridas. Ele mostra o histórico de corridas. Sem grandes novidades. Só não gostei que eles tiraram o gráfico aqui dessa tela, eu acho que eles podiam voltar com o gráfico. Pelo menos assim, na Uber eu gosto de ver, todo mundo acho que é mais visual. Gosta de ver aquele gráficozinho, dia a dia, se está subindo, se está diminuindo. Acho que nisso aí a POP pecou, ela podia trazer de volta, quem sabe aí, num próximo release. Saldo de corrida. Aquela velha tela que a gente conhece, das viagens, transferir rendimentos. Vamos lá. Campanhas. Campanhas ativas, histórico. No meu caso aqui, a gente está sem campanha por enquanto. Perfil, a minha cara feia de sempre. Vamos ver o que aparece aqui, clicando em perfil. Veículo, aparece meus dados, nada demais. Veículo. Aparecem os dados do carro, mesmo a tela do anterior. Indico a Mix Central de Ajuda, informar o acidente, preferências. Aqui que a gente define, principalmente, método de pagamento, como é que vocês gostam de trabalhar. Vocês já viram aqui que eu trabalho no dinheiro também. App de navegação. O meu já está selecionado o ex. Ligar automaticamente, eu prefiro acionar. Sobre 99. Versão do aplicativo, se alguém quiser ver se a sua versão está de acordo ou não. 6.33. Vamos voltar aqui. Vamos voltar à tela de início. E agora vamos ver como é que é o funcionamento em tempo real desse novo aplicativo. Vamos ver se mudou muita coisa ou não. Vamos conectar aqui. Vamos torcer agora para que o negócio toque logo, que ele não demore. E já tocou. Já tocou o aplicativo. Mal a gente iniciou. Ele já iniciou. Já aceitou aqui. Terminal. Eduardo. Para quem já me conhece, sabe que eu tenho as minhas mensagenzinhas prontas. Que ajuda bastante o passageiro não cancelar. E bora lá. Vamos me acompanhando aí. Para a gente ver em tempo real. Como é que o negócio funciona. Para vocês verem aí. Como é que a coisa vai. Vamos ir para o Waze. Eu prefiro trabalhar no Waze. Vocês veem. Olha lá. Deu como se a distância fosse 12 minutos. Aqui já deu 8. Já para ver que acreditar só no aplicativo do... O GPS dos aplicativos. Tanto o Pop quanto o Uber. Eu não confio no GPS deles. Eu prefiro mil vezes o Waze. Há quem goste do Google Maps também. É uma opção. Mas eu particularmente. Prefiro trabalhar com o Waze. Então vamos agora lá buscar o passageiro. Vocês vão acompanhando aí. Para ver como é que vai ser. A sequência das telas em tempo real. Estamos quase chegando aqui. Só para vocês verem. O cara é muito sortudo. Pegar de cara. Uma viagem da rodoviária. Direto ali para São José. Vai dar uma corridinha boa. Aqui não mudou nada. As telas dos passageiros. Cancelar a corrida. Tudo a mesma coisa. Só o layoutzinho aqui que mudou. Que ficou diferente. Já estamos chegando lá. Como esse caminho eu já conheço. Eu tirei do Waze aqui. Voltei para a tela inicial do aplicativo. Da 99 Pop. Florip seu trânsito. Estamos chegando agora ao local. Onde o passageiro suportamente está. Informar. Sim, cheguei ao local. Agora vamos achar o cara no meio dessa loucura toda aqui. Que é a rodoviária. Que é a rodoviária. Te mandando mensagem aqui. Não estava indo? Ninguém teria que ter uma parada. A minha também. Aqui está ruim. Está bem. Processando. Processando. Não foi. E aí, tudo bem? Obrigada. São José então? Isso! Quer que ligue o ar alguma coisa? Não, não. Ótimo. Então beleza, fica bem à vontade. Obrigado. Se quiser tem uma linha aqui, tem álcool em gel. Vamos ver se vai agora, se não pega. 20 minutinhos para nós chegarmos. Viu? 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 neurolog vio communities, uma olvida ser?" Viu? Ah Master! Então... É nessa casa dos dois andares de verde ali, essa bem aí. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Você também. Então é isso aí galera. Viagem finalizada. A gente viu que não mudou bem dizer quase nada. Opa, já estou com mais uma, vamos ver mais uma ao vivo então. Essa está mais pertinho. Jefferson. Vamos mandar uma mensagem aqui para o Jefferson. Avisando que estamos a caminho. O Jefferson está aqui na frente. Vamos ver para onde ele vai, ali para o bairro Piranha. Vamos embora lá, mais uma corrida. Como é próximo assim nem vale a pena ligar o Waze para vocês verem. Vamos acompanhar pelo GPS 99. Vamos fazer essa só pelo GPS 99. Vamos ver como é que fica. Vamos ver se ela vai ser melhor ou pior. Vamos ver o life do cidadão que vai entrar aqui. Tá bom. Um dia de bom, moça, mano. Se mandando aqui, que aqui não é um lugar muito fluxo e cheiro. Então, pessoal, é isso aí. Aplicativo novo, sem grandes novidades de opções, etc. Mas a mudança de layout ficou aparentemente bonitinho. Não vi nenhum problema nesse primeiro momento. Aguardo agora. Por favor, Pop, se você quer fazer alguma coisa de bom para os motoristas, implanta a taxa de cancelamento, que é o que a gente está precisando para moralizar e acabar com a bagunça, ok? Então, pessoal, gostou desse vídeo? Se inscreve aqui embaixo no canal, clique em inscrever-se, clique no sininho e deixe aquele like que ajuda e compartilha com o pessoal para conhecerem também o novo aplicativo da 99 Pop. Grande abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.